Muito barulho pro meu parceiro, sou eu que tá em casa, hein? Pensei em você a todo tempo, juntei todo mundo pra te pedir em casamento Quando a gente não tá junto, pensei em você a todo tempo Juntei todo mundo pra te pedir em casamento Me abraça, me beija, esse é o nosso momento Solta a voz, hein! O apartamento, nas nossas famílias A gente formando a nossa família Dormindo juntinho, rolando na cama Aceita que a gente se ama O apartamento, nas nossas famílias A gente formando a nossa família Dormindo juntinho, rolando na cama Aceita que a gente se ama Só nós dois, nós dois Só nós dois, nós dois Só nós dois, nós dois De um a dez Eu torcei, eu torzei Tô de bem Com a vida E escrevi Uma história bonita As palavras As páginas, nas nossas famílias Foram poucas As tristezas E tantas alegrias Quando a gente não tá junto, pensei em você a todo tempo Juntei todo mundo pra te pedir em casamento Me abraça, me beija, esse é o nosso momento O apartamento, nas nossas famílias O apartamento, nas nossas famílias A gente formando a nossa família Dormindo juntinho, rolando na cama Aceita que a gente se ama O apartamento, nas nossas famílias A gente formando a nossa família Dormindo juntinho, rolando na cama Aceita que a gente se ama Só nós dois, nós dois E 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 só nós dois Fanática! As palavras As páginas, nas nossas fantasias Foram poucas As tristezas E tantas alegrias Quando a gente não tá junto, pensei em você a todo tempo Juntei todo mundo pra te pedir em casamento Me abraça, me beija, esse é o nosso momento O apartamento, nas nossas famílias A gente formando a nossa família Dormindo juntinho, rolando na cama Aceita que a gente se ama A gente formando a nossa família Dormindo juntinho, rolando na cama Aceita que a gente se ama Só nós dois, só nós dois Só nós dois, 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 nós dois Esse lance já passou, tá na hora de crescer Se toca e trota, vai fanaticar Vem ficar comigo, vem ser só seu amigo Esse lance já passou, tá na hora de crescer Se toca e trota, eu quero você Vamos cantar pra ter felicidade Preciso de você ao lado meu Esquece essa amizade, porque o amor me sinta mais forte que eu Já não consigo negar É crédito no meu olhar, o amor verdadeiro que eu tenho pra te dar Confesso, fiz de tudo, acharam uma nova paixão, mas eu deu No fundo, eu abençudo, apagaram o destino que Deus escreveu E tá traçado pra mim, como uma história sem fim E por mais que eu deixe, não consigo Eu não consigo te esquecer, mas pergunte Então por que não para com esse jogo Se estamos separados um do outro É tão ruim, tanto pra você quanto pra mim Para de piaça, vem ficar comigo Eu não vejo graça, nem ser só meu amigo Esse lance já passou Descer, se toca e trota, eu quero você Fanatica Eu não vejo graça, nem ser só meu amigo Eu não vejo graça, nem ser só meu amigo Esse lance já passou E crescer Se toca e trota, eu quero Pra terminar, pra terminar Se toca e trota, eu quero você Fanatica Fanatica Eu amei Nem sempre se calcula o risco, mesmo assim Eu amei Desperdicei tantos sorrisos, mas deu fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago Eu tenho meu ar Precisa a música pra minha filha, Julinha Ela ama essa música, percuma Me fechar Aí você vem, me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira um fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando cerca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco, se for com você Eu amei O amor Eu amei Nem sempre se calcula o risco, mesmo assim Eu amei Desperdicei tantos sorrisos, mas no fim Eu chorei Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu faço me virar sozinho Rosalina, gente Eu chorei Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem me machucar Eu ando desacreditado Eu amo 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 O amor quando chega, não dá pra dizer Não dá pra correr, mas eu quero te ver Vou por esse risco, se for com você Já era, já era o amor O amor quando cerca, não dá pra correr Hoje eu preferi, mas eu quero te ver Vou por esse risco, se for com você Já era, já era o amor Já era, já era o amor Eu amei, eu amei A imaginação é um grupo muito antigo, eu sou novinho Pô, peraí, aí também não, né? Nem tanto, né? Calma, antes não é antigo, não Agora eu tô me quebrando Tá bom, vamos lá Você sabe que é proibido, sabe? Eu não posso ir mais além Você sabe Você sabe, sempre escondido, sabe? É desejo meu também Tá confundindo o sentimento Eu quero cobrar demais o meu amor Eu tenho relacionamento Mas ela é tudo que eu preciso Mas ela é tudo que eu preciso Desde quando o nosso caso começou Deixa eu te amar Então vai me perder Tá confundindo o sentimento Quer cobrar demais o sentimento Se alguém nos vem Se alguém nos ver Vai, 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 eu me fornei Deixa eu ficar do seu lado Amor do pecado Que lindo! Meu bem! Se alguém nos ver Vai, vai, eu me fornei É um pouco melhor É um pouco melhor que eu Deixa em óbvio Então vai me perder Quem é esse cara Que vive ameaçando nós dois Vê se não responde depois Tem que ser agora Quem é esse cara Que insiste em te procurar Diz pra ele não te ligar Isso me apavora Quer saber? Confio no amor da gente Mas assim já é demais Alguém que chega de repente Pra tirar a nossa paz É melhor Você me dizer a verdade Pra que eu possa me acalmar Diz que ninguém vai nos separar Mas o nosso amor Ainda tá correndo Diz que você sabe Você precisa muito dizer a verdade Se o teu coração ainda é só meu Ou é de algum novato que apareceu Diga por favor E tira essa angústia do meu coração Não quero que a sua autoridade Olha pra mim E diz Será que eu não te faço mais feliz? Pretexto tá na porta da língua Vovó Tava desacreditando do amor Quando de repente no olhar o meu mundo parou Parecia filme Coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Todo exagerado Isso eu sei que sou É que minha vontade Hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapas Meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se eu tiver muito Por favor me fala Qual jeito manda eu parar Eu não sei pensar em mais ninguém Na rodada os meus amigos Nem me reconhecem mais Só eu sei porque eu odeio Vou dizer o que me conquistou Qual jeito não fez Eu sinto carinho Eu sinto fofinho A gente cachou Só sei Eu não tenho mais tempo Pra não te chamar de amor Qual jeito não fez Eu sinto carinho Eu sinto fofinho Eu sinto fofinho Eu sinto fofinho Eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar de amor Estava desacreditando do amor Quando de repente no olhar o meu mundo parou Parecia filme Coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Todo exagerado Isso eu sei que sou E minha vontade Hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapas Que eu tenho maluco Que eu sou Que eu sou Que eu sou Se eu tiver muito Por favor me fala Qual jeito não fez Eu sinto fofinho 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 Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar Tava desacreditando do amor Quando de repente morar o meu mundo parou Parou A gente fez amor, mas só por solidão Teu corpo desejou Eu fui a opção Mas hoje de novo Na sua cama Me ajuda, me ajuda A gente convidou Que era sua versão Pegar uma redonda Do que ficar na mão Você me quer Agora é fácil dizer que me ama Se ainda tá não resolvida Querendo voltar Por outra pessoa Vai ser do meu jeito Você já não anda A gente convidou Que era sua versão Melhor uma redonda Do que ficar na mão Você me quer Agora é fácil dizer que me ama Me ama, me ama Me ama Eu vou sorrir E pra querer voltar Eu tô com a sua versão Eu tô com a sua versão Eu tô com a sua versão Vai ser do meu jeito Você já não anda Aceito, desencarno É É fácil Dizer que me ama É Amor e sorrida Quero voltar Você do meu jeito Você já não manda Aceito, desencarno Aceito, desencarno Vou chamar Dá um remenade É, é agora, filho, é agora Vou chamar um parceiro Olha só, parceiro não, né? Qualquer maluco da rua a gente chama de parceiro, né? Qual é, parceiro? Qual é o tartaruga aí? Eu vou chamar o meu irmão Pra vocês agora O meu amigo, esse cara que eu amo demais Passa muito barulho Pro meu parceiro Dinei Aí, Dina Dá aquele papo lá Pra galera entender Que ex é ex Acabou, acabou Ex é ex, pô Acabou o milho, acabou a pipoca Acabou o milho, acabou a pipoca Então dá esse papo aí Para de falar que é minha e Para, eu sei que você tá Para que eu já tenho namorada Descapei dessa florada E eu não vou mais voltar Quem sabe, me ajuda aí? Quem ama não se arrisca É sucesso Mas na minha casa pra ouvir a minha voz Nananananananana Porque a minha mina tá bolada e não pensa de nó Agora já era Perdeu a moral Tanto toda hora Bora, Juli Siga, mulher Agora já era Perdeu a moral E depois de tanta cena Troquei de canal Perdeu a moral Tanto toda hora Uma sensação de bravo Agora já era Perdeu a moral E depois de tanta cena Troquei de canal Para de falar que é minha e Para porque eu sei que você tá Para que eu já tenho namorada Descapei dessa furada E eu não vou mais voltar Para pela minésima vez Nananananananana Eu vou sobrar Para que eu já tenho namorada Descapei dessa furada E eu não vou mais voltar Quem ama não se arrisca Se tem lobo na pista Você sempre é vista Direto Rodas de conquista Safadê Me tira dessa lista Procura um analista Procura um psiquiatra E não vou mais dar minha casa Pra ouvir a minha voz Maluca Porque a minha e-mail Acabou nada E não pensa de bom Agora já era Perdeu a moral Tanto toda hora Uma sensação de bravo Agora já era Perdeu a moral E depois de tanta cena Troquei de canal Agora já era Perdeu a moral Tanto toda hora Uma sensação de bravo Agora já era Perdeu a moral E depois de tanta cena Troquei de canal Agora já era Perdeu a moral E depois de tanta cena Troquei de canal Agora já era Perdeu a moral Tanto toda hora Uma sensação de bravo E depois de tanta cena Troquei de canal Para de falar que é minha e-mail Para porque eu sei que você Por favor me faça ser seu rei No poder No poder desse amor Pela minha patra Eu jurei Libertar esse amor Pela paz que eu tanto sonhei Por favor vem me realizar Veja quantas batalhas lutei Pra te namorar Eu amo essa coisa Eu amo essa coisa com a nossa voz Ferrugem Luz do meu céu clareou Meu coração tá em festa Vê se me faça Vê se me faça um favor Que seu amor A vida não presta Me entrega Seu beijo Me abraça Me leva pra casa E eu vou com você Menina Menina Na pele estourada Minha namorada Que eu vi A gente não perdeu muito tempo Mais uma dele aqui Mais uma dele aqui Prepare a mesa pro café Esse teu jeito de mulher Eu tô chegando Eu tô chegando O brigadeiro de colher Que hoje eu fico de roé Eu nunca fico de roé Eu vou pra dentro O rosa do seu bebidó É tão bonito Só quando eu tô cansadinho O branco do nosso lençol É de levar pro céu É de levar pro céu E desse nosso jeito é malucado Você que tá à direita Eu safado A gente sai provando Desse mel E todo mundo vai dizer Que é muito louco Que só olhar sem fora Agora é muito pouco Na hora do amor Mas eu não quero nem saber Pode acender o abajur Que eu tô voltando Pra rever Seu corpo duro Quero vir geral, hein? Loucura Pra descobrir com os olhos E o som lá nas alturas Mais uma vez for falecer As nossas juras De amor E o som lá nas alturas E o som lá nas alturas E o som lá nas alturas Mais uma vez for falecer As nossas juras As nossas juras As nossas juras Até acende a luz Pra ver desejo Em minha cara Segura a fera Tem que ser devagarinho Pra ninguém Vou pôr a mão Essa boca Com gemida Eita! Se alguém nos pega É sacanagem Queimar o filho Nosso filme Não pode queimar você Quando o barco tem a sensação A gente fica sem noção É galinha sem querer saber Só quem gosta de fazer Que aquele negócio lá gostoso Vai cantar esse entrão É isso aí Só quem gosta Essa música aí te levou pra passear, né, Dinei? Me levou pra muitos Foi pra Disney, Dinei, essa música Foi pros Estados Unidos, Dinei? Fui Foi pra Barcelona, Dinei? Fui E nem me levou Cara na cara Pede na pele Sua pegando o corpo em pedre Você me transe Sussurrando, segurando a voz Pra trazer Eu viajando Você me arrancando A minha roupa embaixo do esforço Fala baixinho é fazer amor Fala baixinho é fazer neném Fala baixinho é beijar na boca Fala baixinho é Dinei também Fala baixinho é fazer amor Fala baixinho é fazer neném Fala baixinho é beijar na boca Fala baixinho é Dinei também Se quer ferrugem, só pedi que tem Fala baixinho é beijar na boca 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 Fala baixinho é beijar na boca